Muito bem, vamos lá? Começamos mais uma luta. As apostas estão encerradas nesse momento, fechamos. Temos aí 65% de apostas no Dream Team, jogando de Feiticeira Sucessão, contra 35% de apostas no Fox, jogando de Domadora Despertada. Vamos nessa! Bem, começamos o primeiro round. Tomadora ali vai pra cima, tenta pegar o finalzinho da animação do Calaridade, mas não consegue conectar nada. A Feiticeira agora joga o Dream Team inteiro ali na cabeça do Lobo. De pouquinho em pouquinho ali, a Feiticeira está conseguindo conectar bons hits ali, uma cadeira da Domadora vai descendo bastante, o Dream Team não conectado. Temos agora ali no chão, mais uma vez o Fox vai pro chão, o Dream Team ali vai dando bastante trabalho pra Domadora. Primeira vantagem é dele. Temos agora a Domadora ali conseguindo a sua oportunidade, temos o Arrigidez seguida de Stun. A Feiticeira também é obrigada a utilizar o V. E ambos dois vais ter um recurso na mão. Olha ali a Feiticeira ficando presa no Void, acho que não levanta mais. E aquele abraço, vitória da Domadora! E aí E aí E aí Vamos lá, começamos o segundo round. Temos aí um Shift-X entrando, a domadora é forçada a utilizar o escapar agora, primeira vantagem novamente na mão do Dream Team. Mais um Shift-X em cima do Fox. A domadora pode ser finalizada agora, ela consegue levantar ali, talvez encostada na parede, tenha dificuldade, um pouco de dano para a feiticeira. Mais uma vez ali a domadora no chão, a feiticeira vai dando um trabalho ali, a domadora escapa com um pouquinho de vida ainda. Mas sobrevivendo não sei como a domadora, temos o buff da sucessão agora na mão do Dream Team. E mais uma vez ali o dano continua, a feiticeira leva esse. Temos um empate agora. Vamos para o terceiro round. Calamidade na cabeça ali da domadora, já temos o primeiro dano, a alternativa dela de dar um stun em área não conectado. O Dream Team ali deixa mais um daninho na domadora, Shift-X não conecta, a domadora vai saindo ali de fininho, desesperada. Mais um Dream Team, pulindo a vergonha ali, criminoso. O Dream Team vai para cima ali tentando aproveitar a oportunidade, mas não consegue conectar nada também. Mais uma violação ali, a tomadora vai tomando bastante dano. Temos um pulinho ali complicado, Shift-X entrou. E aí não tem como, a domadora já não tinha mais o V. Um dano absurdo em cima da cabeça, foi explodida a vitória do Sr. Dream Team 2 a 1. Shift-X nas costas, não tem como.